O Claudio Manuel fez um documentário espetacular do primeiro cancelado do Brasil, que foi o Wilson Simonal. Esse documentário, esse livro é espetacular. Eu chamei o Claudio Manuel, nós estamos trabalhando nisso. E então, cara... Cara, você conta um pouco mais pra mim desse Wilson Simonal. Por que ele foi o primeiro cancelado? Wilson Simonal, cara, que ele era cantor. Wilson Simonal é o seguinte, cara, foi provavelmente o maior showman que o Brasil já existiu. E ele, eu acho que diferente do Roberto Carlos, chamava muito mais atenção lá fora, porque ele era negro. Então, assim, se olhava pra ele, era o cara que cantava como ninguém, dançava como ninguém, foi o primeiro cara que encheu lá o Maracanãzinho, lá no Rio. O cara foda, foda. E aí, quando os gringos olhavam pra ele, piravam. Essa é a cara do Brasil. É um cara negro. Multitalentoso. Multitalentoso. É o Frank Sinatra brasileiro. E ele foi, provavelmente, o cara do show business mais pica que já existiu. Mas ele era militar. Ele era negro, pobre e militar. E, nesse período, começaram a formar essas panelinhas. Hoje, fala-se muito em cancelar, né? A patrulha do cancelamento. Começou os avós do cancelamento. Começou ali Chico Buarque, Caetano Veloso, Elis Regina, a Papotinha comunista mesmo ali. E começaram a falar pro Wilson Simonal. E aí, Wilson Simonal, você vai pagar esse pedágio pra nós? Você vai fazer a propaganda ideológica que você quer ir? Ou não? Ele falava, não quero fazer porra nenhuma dessa bosta aí. Eu só quero cantar. Eu sou cantor. Eu não sou comunista, eu não sou esquerdista, eu não sou progressista. Eu sou cantor. Eu quero ir lá, fazer meu show e voltar. E pegaram o birra do cara. Pegaram o birra do cara. E aí, pegaram uma brecha, a hora que o cara vai lá. Ele era um cara que tinha lá a arrogância dele, porque ele era muito foda. Pegaram um dia que um contador dele fez merda. Ele mandou dar um pau no contador dele, porque ele acusou o contador de ter roubado ele. E aí, usaram esse fato pra criar fake news, que ele era um espião da ditadura militar brasileira e ficava dedurando artistas pra serem torturados. Caralho! Você tem que ver esse documentário, porque você vai ver o cinismo desse monte de filha da puta. Entre eles, assim, eu acho que o Ziraldo, foi um dos maiores canalhas que teve. O Pasquim. E os caras sabem que era mentira. Você vai ver os caras confessando. É, a gente foi lá e inventou esse factoid mesmo aí pra acabar, porque ele era folgado. Ele tinha que sair fora. Caralho! Porque ele não se dobrou a patrulha. Aí, tanto faz ele ser negro, ele ser pobre, aí não teve... Aí não tem essa diferença. Não, ele mereceu, ele mereceu, ele mereceu. Verdade, né? Ele mereceu, entendeu? É engraçado um cara negro ser o primeiro cancelado, né? É, pela patrulha do bem. Então, assim, eu acho que... Veja bem, eu contei porcamente essa história aqui. Eu contei muito por cima. E eu recomendo o documentário e o livro pra vocês. É um dos melhores documentários a respeito desse tipo de coisa que acontece no Brasil há décadas. Onde que tu vê esse documentário aí? Eu acho que você encontra na internet, mas se você... Ninguém sabe o duro que eu dei, que era uma das músicas do Wilson Simonal. E é do Claudio Manuel, aí eu chamei... Esse cara tá vindo? Claudio Manuel, o Wilson Simonal, não. Não. O Wilson Simonal, cara... Tem uma imagem dele, assim, que pra mim é doída. Que ele, depois de véio, depois que o Collor assumiu e abriram os arquivos da ditadura, os militares deram o documento lá e falaram... Tô aqui, ó. Nós revisamos tudo que é documentos. O Wilson Simonal nunca foi um cagueta do exército. Nunca teve ligação nenhuma com isso. Aí tem ele, véio, falando no aqui e agora. Olha aqui, acabaram com a minha vida, acabaram... Você tem ideia que esse foi o maior showman que o Brasil já viu e você não sabia quem era? Pois é, pois é. Enterraram o cara. Sacanagem. Os patrulheiros do bem. E tem umas coisas que eu odeio, que é quando o Ziraldo, eu acho que é um dos mais cínicos que tem nisso. Que eu acho que ele... Você vê que ele se orgulha de ter feito isso. O Jaguar é um... O Jaguar cartunista que fazia o Pasquim. É um que... Você vê que ele não se arrepende, não, velho. Dá umas risadinhas. É... É, porque o cara era do mal. Por que ele era do mal? Porque não era dos nossos. É foda, cara. Pior que a política meio que tá isso, né? Você meio que descreveu... Hoje, por que que não me cancelaram ainda? Porque existe internet. Porque eles não conseguem, né? Porque existe internet. Se existisse internet na época do Wilson Simonal, eu duvido que eles teriam conseguido cancelar o Wilson Simonal. Porque quem cancelou foi o Pasquim. Foi eles Regina. Foi quem tinha posse dos megafones, né? Sim. Eles tinham um controle mais fechado nos meios de comunicação. Da mídia e tal. E graças a Deus isso morreu, né, mano? É... Mas é interessante porque eles ainda continuam com a mesma tática. Só não funciona tanto. É a mesma coisa. A mesma motivação. A mesma tática. Eu acho que você, no caso, também, não sei se é sorte, mas o SBT tem sido uma... Tipo, eles têm... Eles têm tido a sua... I have your back, sabe? Eu tô pensando... Não tô conseguindo... Eles meio que te seguram. É, porque... Te dão apoio. Porque uma das armas... Afinal, teu programa continua lá e apesar dessa porra toda aí... Dá resultado. É, uma das armas do cancelamento é justamente buscar quem financia o cara. É. Se o SBT falasse, é, realmente, a patrulha aqui tá mexendo o saco demais, corta o Danilão aí. Mas eles nunca fizeram isso. Graças a Deus, sou muito grato a Deus, porque até o momento a gente dá resultado, que a gente tem que entregar, a gente entrega. E foi uma das coisas que eu comecei a ver a sujeira da patrulha, foi que quando... Eu sempre tive ótimas críticas da imprensa, até 2010. Em 2010 eu fiz um show em Brasília chamado Politicamente Incorreto, eu fiz um show de stand-up ao vivo em frente ao Congresso, onde eu meti o pau em todo mundo, e entre eles o Lula e a Dilma, que eram... Eu falei de todos os candidatos, de todos, entre eles o Lula e a Dilma. Depois daquele dia, começou o microfone na minha cara. Qual é o limite do humor? Você acha que é certo? E aí foi virando o negócio. Então eu notei que ali eu comecei a pisar em terreno que eu não podia, né, cara? Entendi, começou a incomodar. É, entendeu? O Cláudio Manuel, se vocês procurarem, ele foi no meu programa um ano ou dois anos atrás, não sei se foi 2019 ou 2018, e a gente fala disso, e o Cláudio Manuel fala... Tá no YouTube, podem procurar, Cláudio Manuel De Noite. E ele fala, ele relata que o Cacete Planeta sempre zoou. Zoava o Itamar, zoava o Collor, zoava o Fernando Henrique, e aí na era Lula eles zoavam o Lula, e ele falou que pela primeira vez começam a vir os carinha. Isso aí não pode falar não, hein, velho? Eu falei, não, mas como não? Eu zoava o Fernando Henrique. Não, mas o Lula não pode zoar. Porque ele é da classe operária, né? É, foi a primeira vez que começaram a pôr no canto que não pode zoar, entendeu? Que bizarro, cara. Porque assim, isso... Não tem outro nome. Isso aí é, porra, censura. É, mas o PT, ele sempre teve essa vontade, né? Eles vivem falando, não, temos que regulamentar... Democratizar, regulamentar a mídia. É, o que que era regulamentar a mídia? O que que é regulamentar? Eles ainda insistem nisso, inclusive. Mas sabe, mas assim, beleza, eu acho que hoje a máquina do PT tá muito mais fraca, porque eles estão fora, e eu acho que a crítica construtiva é fazer quem tá com a mão, quem tem a máquina hoje, que é o governo atual. É. Então, acho que a gente começou a falar do PT porque a gente começou a falar do governo atual. E essa foi uma decepção que eu tive, porque durante muito tempo o discurso era, ó, esse governo sufocando a liberdade de expressão. Olha o que o Franklin Martins tá querendo fazer. Olha o que o governo tá querendo fazer. A gente precisa zelar. O que que eu achei? Quando mudasse o governo, eles, o atual governo, ia pôr um raio-x na máquina de assassinar a reputação do governo anterior. Não que ia perder tempo criando a sua própria máquina. Criando o seu próprio gabinete do ódio. Eu acho que isso foi uma escorregada, foi uma desgraça tremenda, cara. Os caras é que deviam tá... O governo atual é que devia tá colocando na parede as fake news do governo anterior, das quais tinha uma máquina gigantesca. Brasil 247, esses blogs foram... Catraca livre. Tudo indiciado na Lava Jato. Os caras ganhavam dinheiro, os caras eram... Faziam parte de uma máquina. É uma propaganda, é um braço de propaganda. E os caras foram tão podres. E você sabe, foram com tanta sede ao pódio em tão pouco tempo que eles montaram o próprio gabinete dos caras de... Fizeram igual. Agora, é reprovável igual. Você vai lá no meu Twitter, eu xingo os caras pra caralho. Da inimizade dos caras. Pois é, ninguém de Brasília gosta de tu, né, cara? Ah, isso é um bom sinal, cara. Isso é um bom sinal, quer dizer que tá nos caminhos certos, eu acho. Teve uma vez que eu fiz um show Politicamente Incorreto, 2010, lá em Brasília. E eu meti o pau num tal de Paulo Otávio, que era um político local. E aí eu saí do show, eu cheguei no hotel. E aí o cara falou, eu tava vendo o seu show na internet, muito engraçado. Mas você tem que ir embora desse hotel. Eu falei, por quê? Porque é do Paulo Otávio. Ele ligou aqui. Caralho. E ele não quer que seus seus pés de mais aqui. Caralho. Eu peguei minha mala, fui pra outro hotel. E aí Eu peguei minha mala, fui pra outro hotel.